Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Saindo agora do trampo, essa chuva que chegou de repente, falar pra você, viu? Gordo fazendo gordice. Nossa, a moto tá socada de barro, velho. Nossa senhora. Jogar... Ô, você está indo aí pelo Rio Manduca aqui pra lavar a moto. Ah, economizar gasolina, não? Nossa, começando a chover de novo, velho. Puta, desanima, velho. Ó o estado que eu tô só barro, velho. Puta que pariu. Caramba, velho. Tem que passar em umas poças d'água aqui pra limpar um pouco a moto. Tá feia a coisa. Quero mandar um salve aí pro Júlio. Júlio... Não lembro o sobrenome dele aí no YouTube. Ele falou pra mim mandar um salve pra ele no próximo vídeo e tá mandado. Quero parabenizar também aí o Biel 8X, que tá comemorando aí os seus 500 inscritos aí. Passa lá no canal dele, tá aí na descrição. Se inscreve lá se gostar. Biel 8X. Parabéns aí, Biel, pelos 500 inscritos aí. Beleza? Vou fazer sair esse barro aqui. Nossa, choveu muito, muito forte, velho. Cê é louco. Cê acha umas poças d'água aqui pra limpar a moto, velho. Vai até minha mão, tô cheio de barro. Depois eu vou mostrar pra vocês o estado que a moto tá, velho. Cê é louco. Dá limpo fazer curva muito deitada, senão escorrega o pneu por causa do barro. Barro demais, cê é louco. Ah, achei uma poça d'água aqui, ó. Ó, aí não vai parar de chover, velho. Continuar chovendo. Mano, eu não sei quem que tá mais sujo, se é eu ou a moto, velho. Caramba, hein. Caramba, hein. Vamos lá. Olha o cara, andando e mexendo no celular, pelo amor de Deus, velho. Tá que pariu, velho. Cara, isso é louco. Galera, se liga no estado da moto. É isso aí, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você que não é inscrito no canal, já se inscreve. Você viu a situação da moto aí. Então, fazer o quê, né? Deu pra atrapalhar. Deu uma água ali pra moto ali. Pra tirar. Nossa, isso aqui é muito barato. Muito, muito barato. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço ao público. Um forte abraço ao público.